Eu quero começar a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração Te fazendo uma pergunta Aliás, Papai do Céu mandou te fazer esta pergunta Você acredita que Ele pode fazer o que você está pedindo? Com a meia doze aqui acredito Você acredita que Ele pode fazer o que você está pedindo? Levanta sua mão só à direita Você sabe o que você está orando, o que você está pedindo? Eu quero liberar em nome de Jesus uma palavra sobre a tua casa Sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde Não tem encantamento Satanás hoje perde espaço Porque Deus vai cumprir a palavra que Ele tem te dado A Bíblia diz que Ele está vigiando para fazer acontecer a palavra Aleluia Abre comigo a palavra do Senhor Evangelho de Mateus O capítulo 9 Nós estamos falando sobre fé Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 28 Não tem como Falar de Deus e não falar de fé Essa palavra que está na sua mão de capa a capa É o programa, é o projeto de Deus Para mim e para a sua vida Como diz o nosso pastor Eu amei algumas coisas que Ele falou Ele tem falado esses dias Algumas coisas que eu tenho anotado Eu já sei o final da história É de vitória Já li o livro todo Ainda que Deus tenha declarado a vitória E Satanás venha interferir Deus já declarou a vitória Ele pode tirar a pata da sua casa Da sua saúde Do seu trabalho Do seu casamento Ninguém vai tirar o que Deus deu para você Só você que pode Infelizmente está nas suas mãos Uma das maiores preocupações nesses últimos dias Não é a pandemia, não É o que ela está causando Todo mundo desde casa Ninguém está produzindo E as contas chegam no final do mês para pagar Sim ou não? Então se eu não produzir Eu não vou pagar minhas contas? O dinheiro compra os bens que eu tenho O dinheiro compra tudo que tem dentro da minha casa O dinheiro compra o que eu visto O que eu calço O dinheiro compra o remédio que eu preciso O dinheiro só não compra a minha paz A minha saúde Mas ele é moeda de troca? Eu acabei de ganhar 50 reais Mas eu vou viajar para os Estados Unidos E a fome ela bate em qualquer lugar Em qualquer país Em qualquer situação E eu entro nos Estados Unidos com 50 reais Será que eu vou conseguir comprar algum sanduíche? Algum hot dog? Com 50 reais? Sim ou não? Não O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a igreja? Trocar o meu dinheiro para? Dólar Se eu estou na Inglaterra Eu preciso trocar o meu dinheiro para? E se eu vou para o céu Eu preciso o meu dinheiro trocar ele para? Fé Não importa o tanto de dinheiro que você tem O tanto de moeda que você tem Se você está no lugar errado No país errado Ela não vai te ajudar Você ainda não entendeu o que eu quero te dizer Tem muita gente na casa do Senhor Jesus Mas a fé dele está lá fora Em coisas feitas por mãos De homens Feitas de barro De ferro De pedra De gesso Mude a sua fé Acredite na palavra do Senhor Jesus Ele pode todas as coisas Se você não se converter Você não vai conseguir O que você está pedindo do Senhor Não é o tamanho do seu cabelo Não é a qualidade da sua saia Não é a marca do seu sapato Não é Se você é careca ou tem muito cabelo Se você tem barba ou não tem Se você prega tranquilo ou não Se você tem poder Aliás Nós não estamos aqui Por causa do nosso talento Nós estamos aqui porque acreditamos Não ore por aquilo que você não acredita Você não vai conseguir Porque fé é a moeda do céu Fé é a moeda do reino de Deus Como assim missionário? Aos Hebreus capítulo 11 versículo 1 Como é que está escrito igreja? Sem fé É impossível fazer negócio com Deus Então você ainda não recebeu a sua vitória Culpado não é o pastor da igreja Culpado não é seu marido Culpado não é sua esposa Culpado não é as pessoas que estão do seu lado Não Culpado é você que não tem fé E Jesus disse que não precisa ser muita não Tendo um grãozinho Igual um grãozinho de mostarda Já está bom demais Pode ir embora Só quem não tem fé Tem problema não Você tem fé? Alguém tem fé aqui? Ô Glória Estamos juntos? Você acredita que Deus vai entregar Isso que está na sua mente? Ô aleluia Adore o nome do Senhor Jesus O texto está dizendo que Jesus está atravessando E vem correndo atrás dele dois cegos gritando Jesus filho de Davi Tem misericórdia de nós Para que que grita? Para que que essa mulher fala tão alto? Ela está com o microfone Nós já estamos ouvindo Só anda com alguém Quem tem intimidade Concorda comigo, mana? Hein? Você anda com alguém que você não conhece? Jesus Filho de Davi Vamos gritar Por quê? Porque nós somos cegos Nós não estamos vendo aonde Ele está Nós não estamos onde nós estamos passando Mas se nós começarmos a gritar Ele vai ouvir Alguém vai ouvir junto conosco E vai dizer Tem dois ali Aleluia A Bíblia disse Que os dois estão gritando Jesus ouve E chega perto deles e pergunta Vocês acreditam Que eu posso fazer O que vocês estão pedindo? Está aí no texto Qual é a condição para você receber o seu milagre? Você acredita Que Jesus esta noite Enquanto você está aqui Ele está lá na tua casa Operando milagre Hein? Não vai haver divórcio Não vai haver separação A briga vai acabar Hein? A porta vai se abrir A saúde vai chegar Porque você acredita É a única condição Aí quando você lê O final do versículo 29 Jesus diz assim Seja feito Estão comigo igreja? Segundo 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 Tu crê pouco meu irmão Tu está crê pequenininho O Deus que te deu o talento Que te deu a voz Ele vai te levar Ele vai te levar para outros mares Ele vai te atravessar para outros lugares Tu vai adorar o nome dele E vai dizer Só ele que pode me trazer aqui Porque de onde eu saí Eu não podia ir a lugar nenhum A honra e a glória dele É ele que faz Nós não pregamos de nós mesmos Nós pregamos daquilo que nós cremos Nós falamos daquilo que nós cremos E vemos Seja feito Em Minas Esdruxo Esquisito Porque milagre não se explica Recebe e pronto Não fica perguntando de onde veio Quem trouxe não Faz igual a macumbeira lá Estava passando a necessidade E Jesus Jesus tocou no vizinho lá Falou com ele Você vai apressuar aquela crente lá Aí eu quero saber Se essa crente Deus revela ela mesmo Fez a cesta grande Enorme Maravilhosa E levou para a crentona A crentona já foi pegando o doce Os queijos Comendo assim Elizabeth E foi comendo Aí o macumbeira do outro lado Perguntou Ué Você não vai perguntar de onde veio não Quando Jesus quer abençoar Até o diabo estende a mão Tem um cego A Bíblia diz que Jesus Cospe no chão Faz um lodo Que caca Jesus aqui hoje Ia ser processado Faz um lodo E passa no olho do cego E pergunta para ele Você está vendo alguma coisa? Não Estou vendo assim Andando assim como árvore Jesus pega de novo aquela lama E coloca Busunta bastante E diz E agora? Vai lá no tanque e lava Ele obedece Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa para você Fé anda assim Com a paciência Fé anda assim Com a obediência Não adianta você dizer que tem fé Mas não tem paciência Para esperar o milagre Não adianta você dizer que tem fé Mas você não sabe Aguardar o milagre Jesus vai fazer Coisas estranhas na sua vida Acontecer na tua vida Para entregar a vitória Que Ele te prometeu Que vai entregar Oh, aleluia O que você está passando É para abrir A sua visão Coloque sua fé No lugar certo Fé Pistes Convicção Convencido De que algo É verdade Por que é que Deus Ainda não te entregou O milagre Ele está esperando Que você Convença Ele Que depois que recebeu O milagre Você não vai Ó Lembra dos 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 Onze Quantos voltaram Para agradecer Então Fé Não é para Convencer Deus Deus já sabe Ele está no negócio Foi Ele que escreveu Foi Ele que declarou Fé Sou eu Que tenho que convencer A Deus Que eu vou receber O milagre E vou continuar Adorando Ele Não pelo milagre Que Ele me deu Mas porque Ele é Pai Porque Ele é Senhor Porque Ele vive Onde está isso Missionário Lê o livro de Jó O diabo não está Preocupado Com os teus bens O diabo não está Preocupado Com o teu salário Com o teu carro Com a tua família Não O diabo não está Preocupado Com quanto você tem Na poupança Tudo que o diabo Quer tirar A sua fé Porque Ele sabe Que se você Perder a fé Vem Angústia Tristeza Depressão Falta de fé Não deixa adorar Falta de fé Você não canta Não adora ao Senhor Olha o que é Que Ele fala Para Deus A respeito de Jó Também Você dá tudo Ele te adora Porque você dá tudo Para Ele Aí Deus Toca em tudo E vai ver Se Ele não Continua me adorando É igreja É na hora Que não tem nada É na hora Da pandemia É na hora Que nós estamos No deserto É na hora Que estamos passando Por um problema É na hora Que sai o maior louvor E Deus Recebe O meu E o seu louvor Aleluia Glória Jesus A Bíblia disse Profeta Isaías O capítulo 38 Precisa ler A Bíblia diz Que lá tem um rei O nome dele É Ezequias Ele adoece Depois de passar Uma grande guerra E quando ele fica doente Deus manda o profeta Isaías Conversar com ele Prepara a tua casa Morrerás E não viverás Ele recebe Aquela palavra Aquele decreto Quando o profeta sai Ele vira o rosto Para a cama Do canto da parede E começa a orar A Bíblia diz Que ele vai colocando Diante de Deus Toda a sua condição Chega alguém E diz para ele Passa uma pasta De figo aí Nesse teu problema Ha 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 Ninguém está entendendo Nada ainda não Não deixe de usar máscara Não deixe de usar álcool gel Não deixe de obedecer A vigilância sanitária Mas continua Adorando a Deus E falando para ele A sua situação Ele está tão fraco A Bíblia diz que ele está tão fraco Que Deus manda o profeta Mesmo profeta dizer para ele Diz para ele Que eu vou curar E vou acrescentar Quinze anos Tem alguém aqui nesta noite Que recebeu um decreto de Falência O médico diz que não tem jeito Você vem buscar Para uma pessoa que está neste culto Intercedendo E Deus manda te dizer Não é para a morte É para glorificar O nome dele A Bíblia diz que Ezequias duvida E diz Como é que eu vou saber? Aí Deus diz para ele O que é mais fácil para você? Fazer com que o sol Adiante Ou que o sol atrase Ah, adiantar é fácil Então eu vou fazer Que o sol Atrase Só um que Oh, coisa linda Ei, já era Você está pulando Dando glória a Deus Deus vai Fazer coisa estranha Na sua vida Ele vai atrasar o tempo A teu favor Ele vai atrasar o inimigo Confundir o inimigo E colocar a vitória Na sua vida Mas o seu nome Vai ser glorificado Na sua casa Oh, aleluia Oh, Espírito Santo de Deus Maravilhoso é o seu nome Quando nós olhamos Para o Evangelho de Marcos O capítulo 5 A Bíblia está falando A Bíblia é cheia de milagre Não tem um momento Que Jesus não chegou E que a pessoa Saiu de mãos vazias E da mesma situação Que chegou Porque onde Jesus chega Ele muda a circunstância Ele muda a situação Ele levanta o caído Ele dá vigor Alcançado Ele renova a força Evangelho de Marcos No capítulo 5 A Bíblia está dizendo Você conhece a história Lá vem uma mulher Que ela não tem nem nome Eles conhecem ela Por conta do problema dela A Bíblia diz que Doze anos Essa mulher está tendo Perdas Eu vim falar Nessa noite Só para você Que está aqui Na quarta Qual é a quarta Que nós estamos Igreja Quarta Quarta Mas você não pode Ter fé só na quarta Não Você tem que ter fé Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado No domingo Em janeiro Em fevereiro Em junho Até dezembro Você precisa Estar na fé Porque Deus é o mesmo Ontem e hoje Será eternamente Ele não muda Glória a Jesus O texto diz que Essa mulher Ela não era qualquer uma Ela não era pobre Mas ela foi perdendo Tudo que tinha Gastando com médicos É como alguns Que estão aqui Que normalmente Quando vem Para a porta Da igreja É a última Porta Desculpa Quando procura Jesus Já foi No psiquiatra Já foi Na cartomante Já botou Sal Atrás da porta Debaixo da fronha Já colocou Arruda Na orelha Pé de crabo Atrás da porta Já fez de tudo Aí não tem Mais jeito Porque não tem Ele é o único Caminho Aí vamos para Jesus Aleluia O texto diz Que ela ouviu Falar de Jesus Coloque o seu dedo Assim na sua mente Assim Assim Começa a falar Para você Coloque ar Coloque ar É falar consigo mesmo Se eu Tão Somente Tocar Começa a falar Se eu Tão Somente Tocar Começa a falar Se eu Tão Somente Começa a falar Se eu Conseguir Acreditar Nessa palavra Que esta mulher Está liberando Hoje O meu milagre Vai chegar Todo judeu Ortodoxo Ele usa Uma peça Em cima Chamada Talit Sit Aquelas Franjas Debaixo Da camisa Entre o politó E a camisa Tem um cordão Mais comprido Quer dizer Que ele é Um Que domina A palavra Jesus Era a palavra Que estava ali Ela era judia Ela conhecia Na mente dela Está Se eu Tão Somente Tocar Se eu Tão Somente Tocar Quem sabe O que quer dizer Essa palavra Nesta noite Quem está Comigo Quem sabe O que quer dizer Se eu Conseguir Tocar Naquele Versículo Que é Eu vou Acreditar Porque ele Que vai trazer A minha Vitória Ei Aleluia Se você Precisa De cura Ele diz Eu sou O Senhor Que te Sara Se você Precisa De visão Ele diz Eu sou A luz Do mundo Se você Precisa Da provisão Ei Ele tirou Do mar Um peixe Com o dinheiro Na boca E tudo Ele vai mudar A sua questão Financeira Nesta noite Em nome de Jesus Você não vai falir Deus não te levantou Para você ser Um decadente Deus não te trouxe Para esse lugar Para você passar Nessa cidade Deus te trouxe Para esse lugar E está te provando Porque a palavra Dele Continua Mesma Na sua vida Ele vai mudar A sua história Tu não terás Para pedir Tu terás Para emprestar Ele é Senhor Se eu Tão somente Tocar Tocar Agora você Pensa Na dificuldade Daquela mulher Cansada Triste Fragilizada Sempre que Jesus Estava numa situação Estava com segurança Do lado dele E a multidão Oprimia É como alguns Que estão aqui Nesta noite Para você vir para o culto Ah que dificuldade Eu estou cansada Eu estou exausta Eu não sei se consigo Eu não acredito Em mais nada Nos últimos dias O nosso maior desafio Tem sido Mudar a mentalidade Das pessoas Porque acreditam Mais em desgraça Do que na promessa De Deus A Bíblia diz em primeira João Aquele que é De Deus Satanás não Satanás não Satanás não vai tocar É você que precisa Tocar em Jesus É você que precisa Tocar pela fé Na palavra Como diz o Salmo 91 Igreja Você sabe me dizer Como é que começa O Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Direi do Senhor Ele é o meu escudo Meu Então enquanto Jesus Andava no meio Da multidão As pessoas queriam Tocar em Jesus Porque onde a franja Da roupa dele Tocasse Eles acreditavam Que saia virtude A Bíblia disse Que Jesus para No meio da multidão E começa a perguntar Quem me tocou? Aí alguém diz Mas tanta gente Te oprimindo Tanta gente gostando E você quer dizer Quem te tocou? Ele diz Sim Alguém me tocou Diferente Porque saiu poder Saiu uma coisa Que Diferente de mim Aquela mulher Que não podia Aparecer publicamente Porque era impura Agora ela tem que Se desnudar E confessar E dizer Ah, 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 ah Fui eu Antigamente Outrora Nós não tínhamos Condições de chegar Na presença do Senhor Porque todos nós Éramos impuros Todos nós Andávamos Como ovelha Desgarrada Sabe porquê Que na maioria Das vezes Não tem resposta Da nossa oração Alguém conhece Aquela oração Sem vergonha? Conhece Meu amado? Sabe como é que é Pastor Alia? Jesus Tu sabe Obrigada Amém Estou dormindo A Bíblia diz Que o guarda De Israel Ele não dorme Aquela mulher Que não tinha Condições De distrar Socialmente No lugar Que ela estava Ela não podia Ser Misturar Na comunidade É a mulher Que agora Ela não faz Uma oração De qualquer maneira Quem conhece O mestre Quem sabe Que dele Sai virtude Chega Com humildade Sou eu Sim Senhor Eu estou Estou te procurando Há quanto tempo Eu estou tentando Há quanto tempo Eu estou querendo Tocar Nem que seja Nas versas Da sua roupa E hoje Eu consegui Eu estou aqui Eu me rendo Ai como é Difícil Orar Como é difícil Confessar O pecado Como é difícil Dizer Eu não valho Nada Até agora Eu quis fazer As coisas Da força Do meu braço Até agora Eu quis fazer Do meu jeito Mas eu reconheço Que todo poder Pertence a ti Na presença Do Senhor Todo arrogante Se quebra Não se chega Na presença De Deus De Jesus De qualquer maneira Tem gente Que acha Que é É nada Se der uma tosse E mais uma febrezinha Que não passa É Covid-19 Sai no caixão E não pode Nem ter Funeral Mas quando Jesus Chega Ele restaura Ele muda A circunstância Missionária Até agora Eu não entendi Deus está mudando A sua maneira De pensar Deus está mudando A sua visão Ei Nada seu Está perdido Não Deus está Te levantando Nesta noite Para a glória Do nome dele Aquela mulher Que não podia Ser reconhecida De nada Olha a palavra Que Jesus Libera Para ela Filha Filha Tem algum filho Nesta noite Aqui? Tem algum filho Dele Nesta noite Aqui? Ele disse Se vós sendo mal Sabês da boa coisa Ao vosso filho Imagina eu Que sou pai celestial Ele vai te entregar O que você Está pedindo Ser curada Desse mal A Bíblia disse Que lá no meio Da multidão Chega alguém Apressado Seu Jairo Vem cá Vem cá Seu Jairo Vem cá Chega aqui Seu Jairo Chega aqui Seu Jairo Jairo Não incomoda Mais o mestre Não Porque tua filha Já até morreu Para de incomodar Você é um homem Importante É líder Em Israel Não quer dizer Que líder Não tenha problema E como tem Precisa da graça De Deus Também E alguém Chega Para de incomodar O mestre Quando você tem Uma situação Para Jesus Resolver Todo mundo Vai chegar E vai dizer Para Você está Incomodando Jesus Jesus Ora Para ele E diz Fica tranquilo Já perdeu Nada Não Eu vou te apresentar Uns cabra Bão Aqui De oração Vem cá Pedro Vem 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 Tiago Vem 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 Você Também Vem Nós vamos Entrar Aqui Na casa Do Na casa Do Nós vamos Tudo aqui Entra Vem Vem Deixa essa Multidão Para lá Só vem Intercessores Na hora Da minha E da sua Luta Deixa os Soladores Os murmuradores Para lá Chama só Os homens De oração As mulheres De oração Não é muita Gente não É três É pouca Gente Que vai ficar Com você Na hora Da luta Jesus Toma Na mão Da menina Libera Uma palavra De vitória E diz Talita Come Levanta-te Levanta-te Os três Maiores Os três Da confiança De Jesus Os três Que ele sabia Que tinha fé Que entraram Em comunhão Com ele Foi junto E o milagre Aconteceu O seu milagre Acontece hoje Para a glória De Deus Você está No meio Da multidão Esperando E colocando A sua perspectiva No lugar Errado Na pessoa Errada Você está Esperando Que a sua Vitória Vai vir Daquele Homem Daquela Mulher Não Ei Eu estou Mudando A sua Visão Nesta Noite Ei A sua Visão É espiritual A sua Vitória Vem das Mãos Do Senhor Para você É ele Que vai Colocar Na tua Mão Aleluia Glória A Jesus A menina Se levantou Houve Ressurreição O mesmo Jesus Que operou O milagre Neste Tempo Aqui Ele está Aqui Hoje Neste Lugar O Espírito De Deus Está Aqui Neste Lugar Ele Me traz Aqui Para dizer Mude A sua Visão Tira O olhar Das Coisas Naturais Sai Da tua Força Fecha A tua Boca Pare Você 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 Decepcionado Decepcionada Porque você Colocou A sua Expectativa No ser Humano E Jesus Me Trouxe Aqui Para dizer Sou Eu A tua Vitória Eu Te Prometi Não Olhe A circunstância Não Olhe Para Direita Nem Para Esquerda Eu Sou Contigo Eu Vou Te Entregar Colocar Nas Tuas Mãos A Vitória Oh Espírito Santo De Deus Ele Diz Para Ezequias Ouvi A tua Oração Ah Eu Não Vou Sair Daqui Hoje Sem Fazer Isso Não Vou Não Vou Não Lá Na Porta Na Direção Da Porta Um Senhor Acho Que Colo Perto Da Irmã De Blusa Vermelha Você Que Olhou Para Trás É Tu Mesmo Tu Mesmo Faz Assim Com A tua Mão Meu Amado É Hoje O Teu Dia Você Veio Aqui Dizendo Senhor Eu Preciso De Uma Resposta Tua Eu Preciso Sair Daqui Hoje Com Uma Palavra Diferente Para Eu Continuar Prosseguindo Será Que Eu Estou Na Direção Certa E Jesus Manda Te Dizer Não Desista Continua Este Projeto Fui Eu Coloquei Na Tua Mão A Estratégia Fui Eu Que Te Dei A Vitória Já É Sua Para Glória Do Meu Nome Aleluia 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 Glória Jesus Jesus Vai Ressuscitar Sonhos Aqui Nesta Noite Levanta A mão De Eita Só Quem Quer Casar Mas Com Vontade Eu Não Posso Me Levantar Minha Mãe No Que Eu Já Sou Casado Presta Atenção No Culto Que Você Está Presta Atenção No Mistério Que Você Está Presta Atenção Que Os Céus Estão Aberto Aqui Neste Momento Deus Vai Fazer Coisas Estranhas Na Sua Vida E Vai Trazer Quem Está Longe Para Colocar Na Sua Mão Aqui Ele Já Falou Com Você Em Sonho A Bíblia Diz Que Tudo Que A igreja Diz Amém Na Terra Acontece No Céu Tudo Que Nós Legamos Na Terra É Ligado No Céu Nós Vamos Fazer Casamento Final Desse Ano Para A Glória Do Nome Do Senhor Sonhos Estão Se Levantando